Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Bom dia, Bitcoin, rapaziada! Que beleza, que beleza! Bitcoin botando aquele pulso maravilhoso em quem comprou lá em cima, que estava arriscado. Lembra que eu falei? Estou com uns 10 pés atrás, que eu estava preocupado com o BTC, dele bater em 12 e rejeitar e vir com tudo para baixo. Então, meus queridos, que potencial formação de ombro, cabeça a ombro ali naquele movimentinho mais curto do BTC no topo. Isso está perigoso, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre... Na minha opinião, galera, desculpa, mas para mim é shitcoin, velho. Eu sei que EARN Finance é de FAI e tudo mais, mas, cara, eu não acho que vai ser sustentável isso porque está uma loucura. Vamos falar um pouco desse sistema de FAI também, que a galera está... Gente, a galera já está alavancando posicionamento de stake, borrow, que seria parte de empréstimo. Está uma loucura, é uma insanidade mesmo esse novo sistema de FAI aí, o que a galera está fazendo. A maior parte das pessoas não tem conhecimento de criptomoedas, não tem nada. Eles aprenderam a fazer aquilo ali, fica arriscando e vai... E está dando dinheiro para caramba, os caras estão ganhando muita grana, cara. Então, estou tentando entender melhor como que funciona o sistema de FARM, né? Que os caras falam farmar aí. Basicamente, eles entram com stake, emprestam contrato de uma outra criptomoeda em outra e vai... É uma loucura. É uma loucura. Sabe o que vai acabar acontecendo? Enquanto está fomo, a galera não quer saber. Gente, para você ter uma ideia da insanidade, sabe quanto está saindo o custo de uma operação na Uniswap? De 20 a 60 dólares. Hoje está em torno de 22 dólares. Ontem, era 60 dólares para você conseguir comprar um token de 8. Isso só de taxa de transferência, taxa de transação. E a galera está comprando a Rodô. Então, só para você ter uma noção da loucura... É insano. Eu não acho que isso se sustenta. Não acho que isso se sustenta. Vai levar semanas, talvez alguns meses aí, mas não acho que isso se sustenta. E aí, vai dar a quebradeira. E aí, a culpa é de quem? De quem? De quem? Do bolso Bitcoin. É praticamente isso. A culpa é do bolso Bitcoin. É. Entendeu? Vai jogar... O que o Bitcoin fez nessa? Nada. Mas ele vai levar a culpa. É a mesma história. A mesma história. É pirâmide. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Quem é o Bitcoin? Não há lá a loucura, a doideira que a galera anda fazendo aí atrás do sistema DeFi. Eu sei que o vídeo hoje ia ser curtinho. Eu só entrei nesse assunto. Vou trazer conteúdo. Eu vou preparar uma série de vídeos de DeFi, explicar também como fazer a parte de swap, explicar a Uniswap, explicar outras redes aí de exchange para você fazer o swap de contrato, como que se faz para fazer o stake, a farmar que a galera chama aí, né? Faz a parte de farm, montar sua pool, parte com compound e tudo. Então, eu estou estudando bastante para poder trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Eu quero montar uma série de vídeos aí, tentando explicar para vocês, até porque é algo que eu não conheço. É algo novo para mim. Então, eu estou tentando entender esse novo universo que é completamente sem análise. Você vai lá e vai fazendo as coisas na loucura. Deu certo? Deu. Ótimo. Ganhou dinheiro para caramba. Como ganhou? Você nem sabe direito, mas você ganhou. Essa aí... Eu quero fazer o quê? entender como funciona perfeitamente para poder trazer um conteúdo bacana para vocês e esclarecer a dúvida do mundo, beleza? Então, para você que está assistindo, já deixa o like aí, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e mais que isso, galerinha, entra na descrição do vídeo, tem um link. Nesse link é o link dos canais da Telegram, da Cripto Investidor. Vai ter link do nosso canal de resultados, entre. Vai ter o nosso link no arroba Cripto Investidor, no Telegram, que é o nosso canal. Onde eu passei uma análise da... Da W... W não. Y F2, tá? Que é a... Yarn Finance 2. Basicamente isso, tá? Onde foi muito bacaninha. A gente fez uma entrada. Fez uma entradinha bem justinha nela. Vê. Sei que vocês viram aí agora aí a parte de... De swap. Vou trazer o conteúdo para vocês. Então, não esquenta a cabeça. Eu tô vindo aqui para poder ver a entrada que eu tinha passado para... No grupo do Telegram. Ah, vai fácil aqui, vai. Pronto. Já passado isso daqui, ó. Entradinha em 7.200 ontem. Ela iria buscar lá a região de 9.600 mais ou menos. Dito e feito. Pum! Bateu lá. Foi até 9.800 e corrigiu. Tá certo? A gente tentou fazer uma entrada... Eu fiz uma entrada também ontem. Consegui sair em... 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 Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? É que eu tô acompanhando em gráfico de um minuto porque eu tô esperando essa correção lá na região de 6.900 nela, tá? A gente já vai entrar no BTC. Eu só queria compartilhar com vocês. Tá? Eu fiz uma entradinha ontem aqui, ó. Eu entrei em torno de 7.400. Deixei meu stop embaixo. Em 6.690. Consegui soltar ele aqui, ó. Em torno de 8.000 dólares. Já foi mais uns 7 ou 8% de lucro. E agora eu tô esperando um novo movimentinho aí. Esse crash que deu aqui nesse momento foi devido ao nosso querido... BTC! Ai, meus queridos! Pois é. Aí você fala o seguinte, ó. Lembra que eu falei que tava com os dois pés atrás? Por quê? Porque até ontem mesmo, durante a live, a galerinha tava comentando sobre o possível movimento de um... O que é isso daqui, ó? Ombro, cabeça, ombro... Topo. Formou, galera. O problema é que se perde isso daqui, é a gente projetar o tamanho da cabeça. Você projeta o tamanho da cabeça. De acordo com o tamanho da cabeça, você vai projetar o tamanho do rombo que vai fazer. Beleza? Eu sou muito todo sem noção, velho. Do céu. Ó. Fecharia a gap da CME lá em 9,700, 9,900, 9,5, por aí, hein? Então, vamos ficar de olho nessa movimentação. Tirar daqui. A gente tá em 4 horas, certo? Ó. Ombro, cabeça, ombro no topo do movimento. Se perder essa região de 11K... Meu queridinho, já tem alvo. Região lá de 9,700, 9,900, tá? Fecha o gap da CME. Beleza? Vamos ficar ligado nisso, então. Perfeito? Diego, qual que é a explicação do BTC que tá caindo? Eu não consegui encontrar. Nós temos aí... Na minha... Vamos lá. Teoria, tá? Chutou um aumento puro. Duas situações. Graficamente, ele tava no processo pra corrigir. Na minha opinião, a partir do momento que ele rompeu 12, não era pra corrigir. Era pra dar sequência no movimento e buscar 14. Isso, gráfico diário, semanal, mensal, do jeito que tava a formação. Era pra dar sequência no movimento. Não deu. Entrou o quê? Movimento DeFi. Dinheiro saindo do Bitcoin, indo pras DeFi, através das pools de investimento e rentabilização, stake e tudo mais. Essa loucura que tá acontecendo e que eu quero trazer o conteúdo pra vocês. Mais que isso. Essa galera tá rachando de ganhar dinheiro, galera. Tá rachando de ganhar dinheiro. Eles podem estar já convertendo e vendendo em BTC mesmo. Tá indo. Ganhou, fez o lucro nas pools lá, transforma isso daí tudo em BTC e tá despejando. Pode ser isso também. Então, e pode ser a parte gráfica. E o que eu mais acredito que seria o básico? Exchanges, meu caro. Sinto muito. A gente faz o trade, a gente joga dentro da Binance, tá? A exchange pra onde nós oferecemos os sinais, plano básico, plano VIP, é tudo dentro da Binance. Binance, BitMEX, BitFenix, tudo. Coinbase e Bitstamp. Galera, esses caras ganham dinheiro liquidando a galera, estopando a galera. Tá numa zona de consolidação ali. Por enquanto, isso daqui seria uma zona de consolidação. Tá? Isso é consolidação, ó. Uma consolidação. Tá certo? Esse movimento que tá lateralizando é uma consolidação. Consolidação para quê? Para se formar um novo suporte, caso rompa aqui os 12,5 e vai pra cima. Vou virar uma resistência depois pra conseguir romper, tá? Que já tá difícil. Beleza? Mas é uma consolidação. Perfeito? Então, nesse processo, se você pegar S&P, os índices e tudo mais... Galera, tá tudo abrindo em alta. Abriu tudo em alta hoje. Então, teoricamente, se a gente fosse pensar... Ó, deve seguir o mercado, os índices mundiais. Não seguiu. Capotou. Beleza? Então, vamos lá. Galerinha. Olha a quantidade de toques já nessa região, ó. Região de 11. Tocou aqui no início de agosto. Tocou aqui dois dias depois. Tocou aqui lá pra região do 11 de agosto. Tocou aqui dia 25 de agosto. Tocou aqui dia 27 de agosto. E tá tocando aqui novamente. Pode ser uma boa entrada aqui? É arriscado, mas pode. Pra largar onde? Largar aqui na região dos 12 de novo. Que é o movimento que ele tá fazendo, ó. 12 volta pra 11. 12 volta pra 11. É isso que ele tá fazendo. Então, pra scalp, pode ser uma boa. Quer comprar aqui? Vai ter o risco, tá? Não vai ficar um risco alto, mas vai... Eu acho arriscado. Arriscado por causa desse movimento que parece ser um ombro, cabeça, ombro no topo do movimento, tá? Então, tem esse risco sim do BTC perder esse fundo. Stopinho curto. Deixa o stopinho aí em 10,999, ó. 3%, tá? 4% aqui. Deixa o stopinho no fundo do... Em 10,999, beleza? E daí você tenta largar ele lá em 12 ou... Caso rompa 12, meu queridinho. Levanta a camisa, coloca a barriga pra fora e vai pra galera, beleza? Bom, gente, BTC é isso. Vamos ficar ligado, tá? Só tomar cuidado. Por isso que eu falei do stop bem curto pra quem quer fazer um scalp ou tentar levar a operação pra cima, caso rompa os 12 e dá sequência. Se perder a região dos 11, aí lascou. Vai ter suporte em 10,5? Tem. Mas aí, galerinha, pode se enquadrar aqui no ombro, cabeça, ombro no topo desse movimento. E aí, a projeção da cabeça joga lá na região dos 9,900, 9,700, que seria fechamento de gap da CME. Aí eu fico um pouco assustado, tá? Pode dar uma atrasada nesse movimento do BTC. Já tá atrasado por causa do ecossistema de FI aí e toda essa fomo, hype, loucura e tudo mais, beleza? Ó, tá vindo, ó. Referente à entradinha na... Na Wi-Fi. Wi-Fi não. Ei, Arthur, nós dois aí com Wi-Fi na cabeça, mano. Na Earn Finance 2 aí. Entradinha. Entre 6,900 a 6,700. É onde eu tô esperando a bichinha aqui, tá? Eu entrei aqui, já soltei, ó. Eu entrei em 740, larguei lá em 7,400. Em 6... Eu entrei aqui, ó. 6,744. Larguei aqui, já, num trade curtinho. Diego, por que que você não passou esse sinal... Por que que você não passou isso como sinal pra gente no plano básico e no plano VIP? Eu tava operando um minuto, gente. Sem falar shitcoin, sem falar BTC querendo cair, sem falar todo outro cenário. Tá uma loucura. Uma loucura a movimentação nessa shit... Nessa cripto aqui. Beleza? E eu tava operando o gráfico diminuto, tá? Operando o gráfico diminuto, utilizando a EMA de 9, aí cruzamento e tudo mais. Cruzamento da EMA de 9, quando ela cruzou 21, a gente entrou também aqui atrás. Então, tipo, ó. Tá complicado, não tá fácil. Beleza? Não tá fácil. E aí... É extremamente arriscado. Eu não gosto de passar sinais pra vocês com tanto risco assim. Porque funciona o seguinte. Quando a gente, que nem... Passa uma entrada da 10, 20%, você escuta 1, 2, obrigado. Nossa, Diego, valeu aí mesmo, cara. Faturei aqui, levantei mil dólares. Mas se você tomar um stop... 40 dólares, aí quer jogar a culpa no Diego, ó. Então, quando o sinal é muito arriscado, como esse, que tá mega volátil, tá uma loucura, insanidade, fomo total... Eu não tenho cabimento, isso daqui tá custando 7 mil dólares. Não tem cabimento. Muito menos o Yarn Finance custando 30, mas pra mim não tem cabimento. Eu não passei como sinal, beleza? Mas pra quem quer, fica ligado nessa faixa aqui, ó. Teste aqui nessa região de 6,900 a 6,700, beleza? Aqui pode dar jogo. Ou aguarde rompimento da LTB que vem lá do topo, lá, ó. Lá de praticamente 8K, tá? Fica ligado nesse movimento aqui. Rompeu aqui, dá pra dar entrada. Beleza? Ou, ó. Rompimento da LTB. Vou buscar aqui nessa região entre 6,900 a 6,700. Ou rompimento de topo para uma confirmação em 7,5. Beleza? Então, três situações. Rompimento da LTB, rompimento de topo, fundo. Diego, a mais segura rompimento de 7,500. O que ele vai confirmar? Vamos supor que ele vem aqui, toque aqui. Aí ele faça esse movimento. Tá? Dá pra você comprar aqui no rompimento. Ou tentar esperar um toque aqui nesse teste de topo aqui, tá? E aí, parte pra cima de novo. Beleza? Gente, é isso. O vídeo de hoje foi mega curto. Mega curto mesmo. Foi mais pra passar um pouco da orientação do BTC. Já tinha conversado sobre isso, que eu tava com o pé atrás com o BTC. Não tava confiando nesse rompimento. Não deu outra. Bateu lá e rejeitou. Beleza? E pode ficar pior. Então, vamos tomar cuidado. O momento agora é pra scalp. Fica no SDT. Vai fazer um trade? Posiciona ele ali em BTC ou SDT. Coloque stop. Stop curtinho. Não tenta fazer loucura. Tá certo? Deixa o like. Senta o dedo aí. Manda like. Comentário. E por favor, comece a compartilhar nossas lives. Isso vai ajudar demais a gente. Beleza? Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Uma ótima quarta. Beijo. Abraço. Valeu. Fuuu. 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 Fuuu.